Todo santo dia Eu saio na roda, essa moça pode me segurar Aí ela vai querer que eu deixe de ir pro samba Aí ela vai querer que eu não vá na ciranda de Lia Aí ela vai querer que eu não saia de perto dela E eu olhando pra beira da saia querendo roda, assim eu vou Todo santo dia Ela ia, ela ia lá me chamar Pra dançar com a beira da saia querendo roda Pelo jeito dela, pelo tempo, pela simpatia Se eu caio na roda, essa moça pode me segurar Aí ela vai querer que eu deixe de ir pro samba Aí ela vai querer que eu não vá na ciranda de Lia Aí ela vai querer que eu não saia de perto dela E eu olhando pra beira da saia querendo roda, assim eu vou Todo santo dia Ela ia, ela ia lá me chamar Pra dançar com a beira da saia querendo roda Pelo jeito dela, pelo tempo, pela simpatia Se eu caio na roda, essa moça pode me segurar Aí ela vai querer que eu deixe de ir pro samba Aí ela vai querer que eu não vá na ciranda de Lia Aí ela vai querer que eu não saia de perto dela E eu olhando pra beira da saia querendo roda, assim eu vou E eu olhando pra beira da saia querendo roda, assim eu vou Aí ela vai querer que eu não vá na ciranda de Lia E eu olhando pra beira da saia querendo roda, assim eu vou E eu te amo pra beira da saia querendo roda, assim eu vou E eu te amo para beira da saia querendo roda, assim eu vou Obrigado.